Pássaros mansos pet, estamos aqui com essas maravilhas, no meu dedo um red ramp de macho azul está na muda, mas mesmo assim é bonito, e aqui no meu ombro está a Robertinha, é uma fêmea de red ramp, aí o que eu quero mostrar aí para todos vocês que acompanham o canal, se pode ter um casal de pássaros mansos, como que faz, e muitos me pedem, eles ficam bravos depois, vão atacar as pessoas porque é um casal, como é que é, então durante este vídeo vamos tirar as dúvidas, primeiro eu vou largar eles aqui no sofá, hoje estamos dentro de casa, porque lá fora está bastante frio, aqui no sul do Brasil, então preferi fazer o vídeo aqui mesmo dentro de casa, eu vou largar então o machinho aqui, vem Robertinha, vem, vem Robertinha, a Robertinha não quer sair do ombro de jeito nenhum, e caiu, mas eu vou juntar ela, espera aí que eu vou juntar Roberto, vem, isso faz parte, estamos ao vivo sem cortes, é assim, vai Robertinha, agora olha o que vai acontecer, macho e a fêmea, observe, ele vai tratar, processo, vai tratar a fêmea, vou sair um pouco de perto, olha que coisa mais linda, ele quer tratar a fêmea no bico, é o procedimento de acasalamento, olha que coisa mais fofa, são cenas que é difícil que as pessoas já filmaram, e ele trata, ela recebe a papinha, é o namoro, então vocês imaginam ter um casal de pássaro manso dentro de casa, respondendo as perguntas, eles dificilmente vão atacar as pessoas, pessoas, eles vão namorar entre eles, vão, se você colocar um ninho, vão criar, mas como foram tratados na papa desde pequenininhos, eles não vão atacar os seus donos, pode ser que no momento que eles tem filhotes, eles vão defender um pouco o ninho, mas é só ali no ninho, fora disso vão ser normais, se você largar na casa, eles vão continuar sendo pássaros pet, então as cenas que vocês viram agora há pouco aí, eu quis mostrar porque é impressionante você ter um casal de pássaro, dentro de casa, não só de red rampant, qualquer espécie, vai ser esse sonho de ver esses momentos, né, esse momento aí do casal se tratando no bico é muito bonito, e faz parte do namoro, é uma forma que o macho tem de conquista, ele vai de novo, vamos lá Robertinha, não quer mais receber papinha do machinho? Ela voltou, vamos observar, vamos tentar mexer neles aqui, o que vocês estão inventando aí, hein? Estão namorando? Tem que pedir permissão, é? Como assim namorar? Vamos lá, namore mais um pouquinho, eu deixo então, vamos, não querem mais? Já passou a vontade de dar um namoro? É, mas ele vai voltar, vamos ver, vamos tentar tirar ela daqui e devolver, vem Robertinha, vamos tentar mais uma vez, vem Robert, dá o pé, ó, ele não gostou que eu peguei ela, dá uma olhada, ó, tá vindo de atrás, eu quero minha menina, foi, vamos ver, devolvi, vamos olhar as imagens, mostrar também que logo aí no sofá dá uma olhada o que que dorme ali embaixo, conseguiram observar? Olha a ninhada de gatinhos, criados junto com os pássaros, desde bebê, então é, são bem pacíficos, convivem junto dentro de casa para vocês terem uma ideia, então eu acredito que eu consegui mostrar um pouco de como ter um casal de pássaro manso dentro de casa, e você pode ter aí qualquer espécie, desde que seja criado na papa, desde bebê, vão se acostumar tranquilos, e ainda você vai ter a oportunidade de ver essas cenas bonitas, né? Aqui é The Red Ramp, mas a gente já viu com Agapornis, com Ringneck, enfim, qualquer psittacídeo aí, com certeza, e olha só, já tá me interrompendo, né? Fofo, tá aprendendo a suviar. E vamos encerrar hoje esse vídeo com os pássaros mansos pet, com eles, né Maurício? Pode largar essas fofuras, e vamos encerrar o vídeo com essas belezas, da Robertinha e seu namorado. Pássaros mansos, Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, compartilhe nossos vídeos, para cada vez mais, todo mundo ver o mundo maravilhoso dos pássaros.